Olá, bailarinos! Tudo bem? Nós viemos aqui para mostrar um pouquinho dos nossos ensaios. Faltam três dias para irmos para Joinville. Hoje a gente terá duas horas de ensaio. Vamos lá? Olá, meu nome é Alexia. Eu tenho 11 anos e sou da Escola do Teatro Municipal de São Paulo. Meu nome é Maria Clara, tenho 11 anos e estou muito feliz de ir para Joinville. Os ensaios são muito divertidos. Cada vez a gente aprende um pouco mais. A gente sempre vem avançando com a quantidade de ensaios. E a gente também se diverte muito. Ensaiar é importante porque a gente vai ensaiando todos os dias para poder relembrar e não fazer errado na hora da apresentação. Meu nome é Oelio, eu tenho 11 anos e estou no terceiro ano da Escola de Dança. Oi, meu nome é Beatriz e eu tenho 11 anos. Oi, meu nome é Amanda e eu tenho 11 anos. E nós fazemos parte de Sena Napolitana. Ensaio para mim é muito legal. Ensaio para mim é técnica. O que eu mais gosto em Sena Napolitana é dançar junto com os meus amigos. A gente começou a montagem da coreografia em fevereiro. O processo foi muito rápido, mas porém muito legal, por causa que a gente teve que gravar o vídeo para Joinville. O mais difícil é a concentração, porque a gente tem que prestar bem atenção nas correções que a professora faz para a gente. O que é que eu me descobri, Olá, meu nome é Silvânia Franzoi, eu sou professora da Escola de Dança de São Paulo e eu coreografei Senana Portana, para o Festival Meia Ponta de Joinville. Foi incrível ver o quanto elas se dedicaram, eles, né, se dedicaram, a gente foi ficando cada vez mais apegada, já estou começando a ficar com saudades dos ensaios e foi dando certo, a gente, é claro, tem que melhorar cada dia, todos os dias eu peço mais, mais, a gente tem o hábito de nunca achar que está bom, porque a gente acredita que no outro dia pode ser melhor e é assim que a gente vai caminhando, para ir para esse festival, que é o maior do mundo, onde essas crianças tão pequenas vão ter o privilégio, né, de estar lá. Os ensaios têm sido uma oportunidade única e especial, pela viagem para Joinville, e a gente aprende coisas novas, todos os dias a gente vai aprendendo um pouco mais e avançando um pouco mais. A professora sempre ajuda a gente nas dificuldades e por isso se torna uma coisa especial. Espero que vocês tenham gostado. Estamos nos preparando para ir para Joinville daqui a três dias. Estamos muito felizes! O próximo vídeo é sobre os preparativos, continue nos acompanhando. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho